Canal Prétis FC no YouTube para falar do empate entre São Paulo e Ceará 2x2. Comentei o jogo na rádio Bandeirantes, São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, poderia ter matado o jogo, Caleri fez três gols, um valeu, dois foram bem anulados. E ainda assim o São Paulo fez 2x1 na primeira etapa, jogou melhor. Ceará mal escalado pelo Dorival Júnior, com seus dois principais jogadores no banco de reservas. E um esquema muito aberto, o São Paulo levou vantagem em todos os setores e poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas não matou, ficou 2x1. No segundo tempo o Rogério tirou o André Anders, que eu não sei porquê. Ah, porque tinha amarelo? Sim, mas estava bem no jogo e colocou o Éder. E aí abriu o meio, ficou com três atacantes e com dois alas. O Rafinha que jogou muito na primeira etapa livre, no segundo tempo teve o Mendoza em cima dele, já que o Dorival Júnior colocou o Mendoza e o Vina. Impressionante como o Mendoza está jogando bola, o crescimento dele no Ceará é absurdo. Perto do que ele não jogou no Corinthians e também não jogou no Bahia. Então o Mendoza, para mim, foi o grande destaque porque mudou o jogo. Empatou o jogo em 2x2 e o Ceará já poderia ter empatado com o Vina na frente do Jandrei, perdendo um gol incrível. Então assim, o São Paulo, assim como no jogo contra o Corinthians, muito bem na primeira etapa, mandando no jogo, mas no segundo tempo uma queda técnica e física impressionante. O Caleri que foi muito acionado no primeiro tempo, foi o grande destaque da primeira etapa, no segundo tempo não recebeu uma bola e saiu irritado depois do jogo com razão. Então o São Paulo tinha uma grande chance de assumir a liderança, fica em segundo, 14 contra 13 em relação ao Corinthians. São Paulo com 13, Corinthians com 14. Poderia ter assumido a liderança, ter terminado o sábado líder, colocando pressão nos seus adversários. São Paulo perdeu uma grande oportunidade e o Ceará conseguiu um ponto muito importante. Aonde chegará o São Paulo no Brasileiro? Muita gente já tinha me perguntado, é candidato ao título? Eu acho que não é. Ainda mais se perder dois jogadores na janela do meio do ano. O Rogério está preocupado, mas ele também precisa ajudar. Por que o São Paulo faz primeiros tempos muito bons, mas tem queda técnica e física na segunda etapa? Assunto para a Comissão Técnica resolver esse tipo de questão. Canal Preds FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por assistir, nosso canal. Obrigado.